Expressão, 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 Expressão Olá gente, de volta no Expressão pela nossa Féria IPTV Vai encerrar o programa Roda de Forró Com o pessoal do Crave em Rosa Lembrando que sexta-feira a gente está de volta Às oito da noite Reprise no sábado, meio-dia Então Graviosa vai fazer o número agora de uma das músicas que eu ouvo Que é uma das minhas preferências Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero lhe perder E ver Tão longe assim Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Eu quero ir com você Não quero lhe perder Viver tão longe assim Me leve na cabeça Ou antes que eu esqueça Ou antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Na fotografia Não deixe de querer Nem de querer Nem de gostar de mim Não deixe de querer E se lembrar Não deixe de querer Se lembra o coração Se lembra o coração Se lembra o coração Se lembra o coração Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto